Fala pessoal, beleza? Henrique Morgan e a gente tá começando mais um unboxing aqui no nosso querido guia shop dessa vez de uma caixa muito legal a gente tá com uma caixa de som, olha o tamanho disso aqui a gente tá com a Webboom, é da Logitech e a gente vai tá fazendo unboxing com vocês a caixa é pesadona e vem muito bem feita ela é sensacional porque é um produto poema, é um produto mais caro pra quem procura uma qualidade maior e também uma qualidade de som bem legal então a gente vai tá fazendo unboxing e vocês vão tá conferindo, bora lá então pessoal, continuando o vídeo, a gente tá com a Webboom eu não sei muito bem se o nome se lê assim, mas pelo menos é o modo que está escrito essa caixa de som da Logitech eles mandaram pra gente essa e aquelas duas que estão ali mas ficará para outro vídeo o desse vídeo é essa aqui já começa pela caixa mesmo, você vê a qualidade aqui é só apenas um papel porque ela vem em outra caixa aqui e é um produto premium, né? aqui tem algumas informações como o fato da duração de bateria não vai dar pra focar que tá muito perto, peraí a duração de bateria, o fato de ser 360 dura até 15 horas e até 15 metros de distância, dá pra você conectar através do aplicativo duas caixas dessa eu baixei até o aplicativo aqui pra mostrar um pouco pra vocês e vamos lá, essa é a caixa que vem o produto uma caixa toda preta aqui, você vai abrir facilmente por aqui olha só, aqui já tem ela e ela a gente recebeu nessa cor aqui então essa é a caixa, na caixa vem ela essa é a caixinha de som o valor dela tá mais de R$1.000, ela é um pouco cara mesmo mas também é super potente e a qualidade é imensa então se você se interessa pode sim, vai estar na descrição mais informações sobre ela um site oficial talvez e aqui na parte de cima temos esse papel aqui que é o manual e o cabo USB e aqui também fala como tirar pra você colocar o cabo USB e tudo mais pra você carregar, né e aqui na parte de baixo temos o carregador o adaptador de tomada, né então vem bem preparada já vem com o adaptador você vai colocar aqui o USB foi, beleza tá difícil focar porque tá muito perto mas vamos lá pra caixinha de som vamos guardar aqui de novo parece uma cafeteirinha até, né bem legal, é bem resistente, tá é um plástico bem resistente essa é a caixa de som toda bela, toda linda aqui pra você o que tava ensinando ali é isso aqui, ó que pra você carregar ou algo do tipo você tem que fazer aqui então desse lado tem a entrada P2 pra você conectar direto sem servir a Bluetooth e aqui do outro lado deixa eu puxar tem a USB a micro USB pra você carregar e também conectar no seu notebook se for do seu gosto então ela vem bem protegida aqui e pra ligar é bem simples tem um botão aqui em cima ela vai fazer um barulhinho não sei se deu pra ouvir deixa eu colocar perto do microfone um pouco aqui, ó faz esse barulho pra conectar no smartphone é bem simples tem um aplicativo eu já baixei tô aqui com o Moto G de quarta geração em mãos e vamos conectar, né já conectou no Bluetooth porque já tava configurado temos o aplicativo é bem legal o aplicativo tem algumas configurações dela o e-bon tem o alarme se você quiser não tá conectado vamos conectar então aqui, conectando conectou então tem aqui o aplicativo tem como você configurar por exemplo o idioma ela avisa quando tá acabando a bateria ou não então você coloca aqui não tem português, tá? em espanhol dá pra ver melhor mas em inglês também dá pra entender e é bem legal tem outras configurações se você quiser mudar um nome talvez você tenha duas que eu vou mostrar pra vocês depois outras alerta on off tem aqui o alarme pra você se você quiser colocar algum alarme tem o equalizador pra você modificar eu preferia esse outro aqui eu achei que ficou melhor mas vai de você essa é a opção se você tiver duas caixas dessa você pode conectar pra duas tocarem a mesma música então seria mais pra festa e tudo mais então é bem legal e vamos colocar uma musiquinha aqui, né? eu baixei alguma sem direito autoral pra facilitar aliás, eu vou tirar a música de fundo do vídeo nesse momento e vamos ver eu não vou poder colocar no máximo porque eu moro em apartamento e eu estou em casa e isso vai render uma multa e ela é muito alta sério ó, aqui a gente tá menos da metade vou aumentar mais tava menos da metade e vocês já viram que tava muito alto, cara se eu colocar tudo isso aqui vai estourar o áudio pra vocês eu não vou colocar, ok? mas deixa eu colocar o microfone aqui tirar o do meu pescoço microfonezinho de lapela vamos deixar aqui trocar a música então realmente ela é muito alta deixa eu colocar o microfone de volta cara, ela é muito alta mesmo não dá pra você colocar em uma festa de boa num espaço grande você vai conseguir ouvir ela e ela é muito bonita tem alguns controles aqui volume mais e menos dá pra você controlar por aqui quando tá tocando a música aqui, no caso esse é botão também, tá? essa parte aqui é o bluetooth então pra você conectar no aparelho você tem que deixar apertado aqui ela vai começar a fazer um barulhinho e aqui é liga e desliga e tudo mais na parte de baixo tem o que eu já mostrei a construção dela é muito legal ela é realmente sensacional o preço dela é alto mas também a qualidade que ela demonstra é incrível cara demais sério eu fiquei impressionado quando eu recebi a Logitech mandou pra gente eu agradeço pra gente testar aqui não vai ficar de presente infelizmente mas já tá valendo importante é trazer o conteúdo pra vocês e é isso aí pessoal a gente vai tá deixando o link dessa caixa de som na descrição se você quer saber sobre compras na internet acesse guiashop.net lá tem diversas informações bem interessantes pra você que quer comprar com segurança qualidade e velocidade não esquece de se inscrever no canal compartilha esse vídeo fala com os amigos quem sabe vocês juntam e compram uma caixa de som dessa ou você compra pra você e deixa na sua casa pra você fazer festa compra logo duas pra juntar aqui e fica sensacional a gente fica por aqui e até a próxima e até a próxima e aí